Professor, qual a importância da culminância Projeto Leitura na Escola? Acredito que a importância foi mostrar o trabalho que a gente fez durante o ano inteiro, que para a zona rural foi maravilhoso. A gente viu o resultado aqui, os alunos todos participando, os alunos todos envolvidos no projeto. Então, para mim foi maravilhoso a culminância. Quer dizer, na finalidade, o importante é que houve essa união, essa parceria entre as escolas da cidade e a escola da zona rural, né? Aqui está, posso dizer, trabalho de todo o ano de 2013 está sendo exposto hoje nessa culminância. Com certeza, com certeza. É mostrar que o aluno da zona rural, mesmo sendo lá distante, com a dificuldade maior, ele tem a mesma possibilidade que o aluno aqui da zona urbana. Eu pergunto, professor, além desse projeto, já pensa em trabalhar outros projetos em 2014? Olha, a gente pensa em trabalhar novos projetos, novos livros, a gente tem vários livros do Trilha, do Pacto. A educação do campo está bem representada pela coordenadora Maria Cícero, que faz um ótimo trabalho. São quantas escolas da zona rural participando da culminância Projeto Leitura na Escola? Hoje aqui tinha quantas, Maria, tinha 17 hoje aqui participando, né? Quer dizer, esse projeto que deveria ser desenvolvido dentro das escolas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, trouxeram a praça para que o público pudesse, na verdade, ver e prestigiar talentos maravilhosos dos nossos alunos, né? Com certeza, e a gente viu aqui os alunos participando, os todos envolvidos, inclusive o pessoal que veio aí, acabou o brinde, a gente distribuiu o confeito, distribuiu o pipoca, foi a maior confusão, porque os meninos estavam realmente participando. Obrigado, professor, pela entrevista. Por nada. Você está gostando desse projeto de leitura? Está gostando de ver os livros? Eu estou achando legal para aprender a ler, e para estudar, e para aprender a ler. Eu estou aqui com a Secretária de Educação, Neide Lins. Secretária, qual a importância da culminância Projeto Leitura na Escola? E por que vir trazer esse projeto da escola para a praça? É com grande satisfação, né? Estou aqui encantada com o trabalho desenvolvido de todas as escolas. O objetivo de trazer para a praça é para que dê espaço, para que outras pessoas, as pessoas da comunidade, possam ter esse acesso aos livros, e ver o trabalho que está sendo desenvolvido nas escolas. O engajamento de todo o professor, ou seja, todo o pessoal da escola, os diretores, coordenadores, o pessoal de apoio, que desde 5 horas da manhã, que estão aqui, isso é uma prova de que a escola toda se engajou com esse projeto. E o nosso objetivo maior é para que a comunidade, de um modo geral, tenha acesso ao livro. Porque às vezes, como a gente faz na escola, vai resumido a alguns pais. E a intenção nossa para ser na praça, para que as pessoas da comunidade, de um modo geral, possam ver esse trabalho brilhante que está acontecendo nas escolas. Quer dizer, na verdade, podemos dizer assim, que é uma feira da leitura, né? A feira do conhecimento, né? Mas é uma feira onde a gente percebe que alunos talentosos, alunos que realmente têm mostrado e vêm mostrando os seus valores, né? Com certeza. Isso nós estamos mudando no município. A gente hoje está vendo alunos que estão saindo da pré-escola. A maioria dos alunos estão lendo. Isso o quê? Graças ao trabalho do professor, que está aí desenvolvendo esse trabalho. Porque antes você só viu o quê? Livro numa biblioteca. Hoje, as escolas, cada uma tem o seu cantinho da leitura. Independente de onde quer que esteja, existe mala de leitura. Várias maneiras de como levar os livros aos alunos e à comunidade, de um modo geral. Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Além das escolas da cidade, a Zona Rural também tem a sua participação nesse projeto? Com certeza. Está logo ali em frente, o pessoal do Educação do Campo. De cada escola, veio cinco alunos representando, porque não tinha como a gente trazer todos. Mas o trabalho está ali, com a Maria Cícera, que é a coordenadora do campo. E o trabalho está ali apresentado, né? Os coordenadores trabalham com o professor na escola e o professor leva para as salas de aula. Além desse projeto bonito, maravilhoso, para fechar o ano de 2013, acreditamos que em 2014, muitas surpresas virão na educação, né, Neide? Com certeza, Cícera. E eu fico triste quando pessoas só olham para o outro lado, querem criticar o lado da educação, só estão preocupados em si próprios, né? Você vê, não chega um para parabenizar, para ver o trabalho que está aqui desenvolvido, que está aí. Desde cinco horas da manhã teve professores que ninguém, teve pessoas que nem dormiram direito para apresentar esse trabalho, e são poucas as pessoas que dão credibilidade. E a nossa prova está aí. A educação vai mudar essa cara, isso eu garanto. Está sendo lento, porque o processo, as articulações demoram, né? Vocês sabem disso, que é a questão de licitação de tudo. Mas a gente, até o final da gestão de Toninho Batista, a gente vai mudar a cara da educação em Joaquim Gomes. Na sua qualidade de secretário de educação, a Câmara de Vereadores deve ter conhecimento desse projeto. Dos 11 vereadores, quem na verdade apareceu por aqui para dar o apoio? Olha, Cícera, eu desde 16h30 que eu estou aqui com o pessoal, saí era mais de nove horas, fui tomar um banho, fui que teve uma reunião com o pessoal de apoio da Secretaria de Educação, pessoal da zona rural. Se chegou alguns, eu ouvi só a Cristina Almeida, eu não sei se passaram outros na minha ausência. Que até eu ia fazer um convite, depois eu disse não. Está estampada as faixas na rua, você ontem à tarde passou nas ruas com carro de som, e eu queria ver realmente até onde ia, porque quando se fazem crítica destrutiva, no instante aparece quem queira aparecer na fita. Agora, no trabalho brilhante desse, é contado os que vêm a brilhantar. Independente da presença ou da ausência dos nossos representantes da Câmara de Vereadores, o projeto está sendo realizado, né, graças a Deus. Com certeza, e foi um sucesso. Isso aí só tenho mais que agradecer, primeiramente, a Deus e a essa equipe maravilhosa da educação. Obrigado, secretário. E o presidente Toninho Batista, que eu não poderia deixar, claro que, lógico, ele é o gestor maior, que sem ele nada disso teria acontecido, e principalmente os professores que se engajaram nesse projeto de corpo e alma, e a prova está aí, do trabalho desenvolvido nas escolas. Ok, obrigada. Por nada. Obrigada. 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 Obrigada.